Ultra Imagem, a sua clínica na 25 de março. Vai baratonar filmes e séries? Deixa eu adivinhar. Então garanta já esse combo da pesada na sua casa. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Tem sabor de economia, de 5 a 8 de setembro, num aniversário Mix Mateus. Muito bem, aí você já está curtindo aí o sonzinho maravilhoso, gostoso e muito característico da nossa cantoria. Com Damião Monteiro, o maior propagador da cantoria de viola do nosso sertão central. Damião, como nós falamos do vaqueiro, do homem do campo, da apoiada, então nos conceda a graça de homenagear esses nossos chapézinhos de couro com uma vaquejada. Fui um vaqueiro afamado, mas estou velho e cansado. A minha luta de gado, vou entregar ao patrão. Sem fugir do evangelho, na tristeza me emparelho, porque um vaqueiro velho não tem mais disposição. Patrão, eu lhe entrego a tenda, mas o senhor compreenda Que eu só lhe entrego a fazenda, de vida eu não pude mais. Seu gado está no açude, muito gordo e com saúde, Esforcei-me o quanto pude, zelando seus animais. Fui vaqueiro há trinta anos, mas já tomei novos planos, Chorando meus desenganos, porque estou ficando cego. Na tristeza faço encosto, com as lágrimas banhando o rosto, Sentindo o maior desgosto, sua fazenda eu lhe entrego. Não presto mais para o mato, trabalhei muito barato, Ó patrão, não seja ingrado, queira atender-me um pedido. Não me mande pra cidade, me deixa aqui por bondade, Em sua propriedade, pelo senhor protegido. E se o patrão nesta hora é melhor que vá embora, Pode procurar lá fora, quem queira lhe sustentar. Que eu sou um fazendeiro, mas não vou gastar dinheiro, Pra sustentar um vaqueiro, que não quer mais trabalhar. Achan que trabalhou tanto, vá procurar outro canto, Que nada que eu lhe garanto, desde já fique sabendo. Não quer mais ser empregado, por mim está despachado, Vá se despedir do gado, porque não estou lhe devendo. Caro patrão eu lhe digo, pode esperar o cartigo, Que o senhor vai fazer comigo, entrega a Nossa Senhora. O seu vaqueiro educado, saindo um tanto apressado, Vou me despedir do gado, e logo amanhã vou embora. Adeus vaca manga rosa, estrelinha e vaidosa, Adeus a vaca amorosa, e a vaca maracanã. Adeus a vaca roseira, espertinha e neblineira, Adeus a vaca palmeira, que eu vou embora amanhã. Adeus a vaca jureminha, pinta silvia andorinha, Adeus a vaca rainha, maçã e rosa do prado. Mimose americana, pinta silvia e cigana, Adeus a vaca baiana, a mais famosa do gado. Adeus vaca fantasia, lua branca e melancia, Pinta silvia e simpatia, mancha de ouro e boneca. A careta e a pintada, ponta de lance e espada, Campo verde e alvorada, passarinheiro e marreca. Com sua voz matadeira, deu um aboi na porteira, Quando vinha de carreira, uma solta lá da bebida. Dali saiu aboiando, o gado ficou berrando, E a filha dele chorando, na hora da despedida. Patrão, eu daqui me afasto, mas deixo em seu campo vasto, O gado comendo pasto, mas com saudades de mim. Da fazenda Vila Nova, eu levarei para a cova, Uma verdadeira prova, que não fui vaqueiro ruim. Eu nunca enjeitei parada, tive a munheca pesada, Dei queda em vaca arraçada, que ela saia manca. Pegava em cauda de touro, puxava por desaforo, Ganhei medalhas de ouro, no meu cavalo asa branca. Está no fim da idade, quem gozou a mocidade, O que me mata é saudade, mas quem souber do meu nome. Peço a quem for fazendeiro, deputado ou engenheiro, Por trejo um pobre vaqueiro, não deixe morrer de fome. Oiga! 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 Oiga!